Em Marília, a determinação saiu na quarta-feira. A Prefeitura, através da Indurbi, informou que o transporte municipal terá gratuidade de passagem das 7 horas da manhã às 18 horas e será válido para as duas empresas. Os coletivos seguirão a tabela horária equivalente a sábado. A concessionária responsável pelo transporte coletivo de Arassatuba também irá oferecer transporte público gratuito no próximo domingo. Serão oito linhas em funcionamento, partindo dos bairros a partir das 7h50 da manhã e do terminal às 8h20. Os horários poderão ser conferidos no site tuatransportes.com.br. Em Rio Preto, a Prefeitura também vai disponibilizar. Os ônibus vão rodar gratuitamente seguindo os horários de sábado. Para consultar, só acessar no site riopretrans.com.br. Em Presidente Prudente, serão disponibilizadas todas as linhas de ônibus que circulam nos dias úteis, no período das 8 horas da manhã às 18 horas. Em Bauru, a Prefeitura acatou a decisão da Justiça e vai oferecer o transporte coletivo gratuito neste segundo turno domingo. O passageiro deverá apresentar o título de eleitor. Os ônibus vão funcionar das 7 horas da manhã às 18 horas. Os ônibus vão funcionar das 7 horas da manhã às 19 horas. Obrigado.